O ex-ministro Geddel Vieira Lima teve o pedido de liberdade negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Quem traz informações é Maria Lorena Alves, da Rádio Bande News FM. Oi Lorena, boa noite. Qual foi a alegação do ministro para não conceder esse pedido de liberdade? Oi Carol, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o Bande Cidade. O ministro Edson Fachin diz que não houve ilegalidades na prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, então ele vai continuar preso. Também foram negadas medidas cautelares como prisão domiciliar. Lembrar que Geddel está preso no presídio da Papuda, em Brasília, desde 2017. Ele é réu no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento aqui em Salvador, esse dinheiro que é atribuído à família Vieira Lima. Agora a gente fala de outro assunto, Carol. Dez tartarugas mortas foram encontradas somente hoje na orla de Salvador. Foram sete animais na região da Boca do Rio e os outros três nas praias da Barra, Amaralina e Boa Viagem. Segundo o projeto Tamar, um encale de grande número de tartarugas ocorre porque durante o inverno, a força do mar faz com que os animais se percam e apareçam na costa brasileira. Ainda não há informações de quais espécies essas tartarugas eram. A gente continua acompanhando essa situação. Claro que chamou a atenção de quem passou hoje pela orla de Salvador. Essas e outras notícias, você já sabe, é só sintonizar na Rádio Band News FM. Tchau, tchau, Carol. Até amanhã. Tchau, Lorena. Obrigada. Até amanhã. Até.